Música Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e eu estou aqui com uma ovelhinha bacanuda, beleza? Parece que todos os animais do Minecraft são zarulhos, pessoal, vocês já perceberam isso? Olha, um olho pra cá, outro pra lá, um olho no peixe, um outro olho no gato, olha, tem outra ovelha aqui, cara Pessoal, no último vídeo nós pegamos essas ovelhinhas aqui e algumas pessoas disseram que os lobos comem ovelhas, pessoal Cadê o outro lobo? Cadê o outro lobo? Ele sumiu Ah, ele está bem ali no canto, cara, quer ver a cabeça dele deve estar aqui do lado de fora Não está não Mas, ah, disseram que lobos comem ovelhas, pessoal, mas eu acho que esses lobos adestrados aqui não iriam comer, não Mas, eu vou utilizar isso daqui, pessoal, porque como eu disse, eu quero ter um cercado próprio pra eles Mas, como eu não sei como eu vou fazer essa construção ainda Ah, eu estou pensando em simplesmente fazer um cercado feião pra eles aqui E, Jesus, eu tenho muita Nether Rock aqui Então, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer um cercado feio aqui Que nem eu fiz no início, é, da série com, ah, as vacas e tal Eu simplesmente fiz um cercado horroroso Então, eu vou dar uma limpada aqui antes Não, cara, não, sério, antes eu preciso fazer uma coisa, pessoal Eu preciso ir no Nether E, ah, colocar todas essas Nether Rocks lá Vamos lá, então vamos fazer isso bem rápido Vamos pegar aqui, hum, vamos fazer um baú Eu acho que não tem madeira, tem? Vamos pegar essa Burnt Wood aqui Fazer com ela mesmo Não, cara, eu fiz uma Crafting Table Mas é uma boa, é uma boa Mas é uma Crafting Table pra deixar lá, é uma ideia legal O foda é que eu estou sem mais espaço nenhum aqui, né? Beleza Vamos lá, vamos botar aqui E aqui eu faço, sei lá, velho Vamos usar esse aqui de Stick também Estou com Stick pra caramba agora, mas tudo bem Vamos lá Vamos... Ih, já está escurecendo, cara Vamos lá, vamos vir aqui primeiro Eu preciso fazer isso, pessoal É urgente Meu menu está barrotado nessas pedras Beleza, beleza Olha, eu já tinha uma aqui, cara E agora, hein, pessoal? Vamos fazer assim, ó Não dá nem pra pegar, eu acho Não dá, dá sim Vamos colocar uma aqui E em cima a gente... Acho que não vai dar pra colocar o baú, né? Hum, hum A placa está do lado de cá, pessoal Pera aí, vamos virar pra cá, então Acho que talvez Se eu fazer assim, olha Aí acho que dá Beleza Aí agora é só eu Se eu quiser usar a Workbench A Craft in Tempo E dá pra usar o baú também Então vamos depositar aqui Ah, pessoal Antes de que comece demais o vídeo Eu sabia, estava no pacífico Vamos voltar pro normal, né? Beleza Agora sim, pessoal Agora a gente pode trabalhar Deixa o homem trabalhar, rapaz Mas acho que eu vou ter que dormir antes, caras Beleza Pelo menos eu tenho uma crafting table aqui O meu menu voltou a ficar pequeno Bem melhor assim Bem mais agradável Eu acho que eu vou fazer outros portais hoje, pessoal Já que eu tenho obsidian ainda aqui Eu quero fazer mais um portal E ver aonde eu vou parar Mas vamos dormir Vamos dormir Pessoal, eu acho que eu tô sem pá Agora eu vou fazer uma aqui Que eu realmente tô sentindo falta aqui Só pra eu poder fazer o cercado que eu falei que eu quero fazer Ah, deixa eu aproveitar também E vou fazer aqui uma portinhola Será que eu não tenho nenhuma porta de cerca não aqui, cara? Nada, 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 nada Eu depostei tanta coisa aqui Não é possível que eu não tenha Olha, eu tenho Beleza Então vamos lá fazer o cercado bem feio Bem cruzão mesmo Mas é só por enquanto, pessoal Só pra eu decidir como é que vai ser a construção Para o cercado de ovelhas Porque como eu disse Eu queria ter um espaço maior do que esse aqui Porque eu quero ter muitas ovelhas coloridas, cara Então eu preciso de um espaço maior pra ter mais ovelhas Eu queria ter pelo menos uma ovelha ou duas de cada cor Uma leve limpada aqui Opa, limpei demais aqui Beleza Acho que eu vou deixar aqui mais atrás um pouco mesmo E agora eu venho aqui Pode ser aqui sim Vai ser feio mesmo, viu, pessoal? Não reparem na feiura Isso aqui Beleza Aqui a gente põe mais um nível Até eu decidir como vai ser a construção Se ela vai ser só um cercado mesmo Eu vou ver, pessoal Eu vou ver depois E aqui eu ponho a cerca Então, pessoal Eu vou tentar colocar essas ovelhas maledetas aqui dentro Não vai ser fácil Não vai ser uma tarefa fácil Mas eu vou tentar Então Vou tentar E já volto Eu consegui colocar pelo menos duas ovelhas, pessoal Aquelas que estavam dentro do canil dos lobos E eu acho que eu vou deixar Essas duas aqui do lado de fora Pelo menos por enquanto, pessoal Porque eu acho que vai dar muito trabalho Tentar trazer elas Quer ver? Deixa eu ver Vamos ver Às vezes eu consigo trazer pelo menos essa Vai ser legal Pera aí Pera aí Pera aí Pera, pera Vem, vem, vem Vamos ver se vai Vamos ver se vai Ela não passa Olha, passou Vai, 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 minha filha Quase Tá quase, minha filha Isso, beleza, cara Consegui, ótimo Ótemon Ótemon Beleza Feito isso, pessoal Deixa eu ver se eu tenho trigo aqui Pra eu poder Tentar procriar elas Eu acho que ficou só uma ovelha de fora mesmo Porque eu não faço nem a menor ideia Onde é que ela tá Ah, tem mais trigo aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Isso é bom Pera aí Vou pegar aqui as sementes Também Tô precisando de bone meal, pessoal Tô com nada de bone meal Geraldo Tudo bom, Geraldo Beleza Beleza, meu amigo Quebrei errado aqui, cara E eu preciso do meu roll, cara Eu joguei fora meu roll Ou eu depositei ele Porque tem uma parte aqui que tá com terra Mas eu tô com muita preguiça de olhar isso agora, pessoal Eu vou procriar essas ovelhas Pera aí Eu vou fazer assim, olha Vamos vir aqui E uma, duas só A outra vai ter que passar fome Oh, que legal, cara O filhote de ovelha é um dos mais legais, pessoal É... Pessoal, olha o que eu tava pensando Eu falei que eu tava com dificuldade de distinguir quem é a Floyd do Nevasca Então eu decidi mudar a cor das coleiras deles Um vai ser, sei lá Pode ser azul claro e outro rosa Não sei por que Nevasca me lembra azul claro E... e... Mas eu preciso de Bonnie Mill, cara Eu preciso esperar anoitecer pra poder ter os dois Tanto o rosa como o azul claro, cara Ah, eu não acredito nisso Então, pessoal, eu vou esperar anoitecer Porque eu acho que ainda vai demorar, cara Só tá na metade do céu aqui Deve ser meio dia mais ou menos Então eu vou esperar anoitecer E... Assim que anoitecer, pessoal Vai ser a hora de decepar alguns monstros aí Pessoal, eu vou falar pra vocês Eu tô simplesmente feliz demais com esse mapa do Survival Tudo que a gente construiu do primeiro episódio até hoje Olha por isso aqui, pessoal Que cena mais bonita anoitecendo Nosso mapa do Survival E todas essas construções que a gente fez Cara, dá uma satisfação enorme, pessoal Vou ser sincero com vocês E eu tô aqui no pier, pessoal No nosso pier, no nosso deck Pra dar um é pro Midas E aí, Midas O pessoal tá sentindo sua falta, cara Pessoal, eu acho Não tenho certeza Mas no próximo episódio A gente vai fazer uma pequena decoração aqui pro Midas Vou botar uma cama pra ele Que ele tá sentindo falta de subida em cima da cama E tal Eu vou fazer um monte de coisa Olha, Taddy Quase que saiu Ele tá até com a cara dele na porta Tá preso, coitado Mas é que ele tá doido pra sair, pessoal Eu preciso fechar esse deck aqui Pelo menos Pra ele poder perambular por aqui Ser um porco livre Como ele gosta de ser Mas, vamos lá Vamos lá Hoje não dá Hoje é hora de matar monstros Monstros everywhere Cadê? Cadê os esqueletos capirutos? Vamos ver se a gente acha Achei um zumbi Mas não é zumbi que eu quero Vamos ver se não tem nenhum creeper maldito Esperando pra pular Explodir minha cabeça Explodir tudo que eu construí Aranha Ali, ó Ali Vamos pegar Eu tenho arco e flecha, cara Tenho arco e flecha Tenho 17 flechas Tô na ostentação Olha só, pessoal Na cabeça Para de andar Para de andar O cara tá achando Que é o Michael Jackson Esqueleto Isso Eta Beleza Vamos lá Vou pegar a aranha também No pulo Ah, dropou Dropou Isso tá bom Beleza Beleza Vamos pegar os itens todos Conseguimos o nosso Bom inimigo, pessoal Mas vamos aproveitar Que a gente tá aqui Vamos dar um pouco de ação Pra essa série Não, galinha Não vou te matar Não anda desse jeito Não Eu tô em estado de alerta Aqui, cara Se vem perto de mim Eu mato você também Dona galinha Pera aí Vamos aproveitar Vamos botar um pouco de ação Nesse survival Aqui Aqui deve estar lotado de monstros, pessoal Tem um creeper ali Creeper eu vou evitar enfrentar, pessoal Cara, tem muito pouco monstro aqui Nem parece Minecraft Porque Minecraft Fica à noite Um milhão de monstros Mas agora tá Monstros Cadê vocês, caras? Tem uma aranha aqui Que ela já tá vindo Mas não é a aranha Que eu quero enfrentar Tudo bem Tudo bem Entrou no meio do caminho Vai morrer também Eu quero esqueleto Bota um monte de aranhas ali, pessoal Ai, pessoal Eu realmente tô pensando Eu tenho quase certeza Que isso aqui futuramente, pessoal Vai ser tudo trocado por areia E vai tudo virar uma enorme praia aqui, pessoal Eu vou colocar umas cadeiras de descanso Vou colocar também Uns guarda-sóis Vai ficar bem legal, pessoal Uns guarda-sóis? Cara, não sei se foi Se é guarda-sol Sei lá Guarda-sol Sei lá Vamos continuar procurando esqueleto aqui Olha onde é que tá o Creeper, cara Ah, não, velho Creeper é uma obra que Não é de Deus, cara Não é de Deus Vamos vir por aqui Vamos vir aqui do lado de cá, pessoal Os esqueletos sumiram Simplesmente assim Vamos vir por aqui, pessoal Na floresta Vamos pra floresta Não sei se é uma boa ideia, não Mas vamos lá Hoje eu tô meio meio louco Meio louco Jazz Ghost tá louco Vamos lá Ali, olha Ali Vamos vir aqui, olha, pessoal No canto Ele já me viu Mas eu tô me defendendo Eu errei, cara E agora a gente pega ele com Espadada Peguei, beleza Eu peguei em osso Não derrubou osso Maledeto Maledeto Mas derrubou flecha O que também é bom Tem uma aranha ali Eu não quero aranhas Tem zumbis Olha, tem um baby zumbi ali Um baby zumbi Olha as perninhas dele andando, cara Ele tá frenético Ele tomou dorgas Esqueletos Cadê vocês Meus filhos Vamos vir pra aqui Olha, que legal, pessoal Olha só Uma camada de neve Flutuando aqui Olha um creep Vamos matar um creep Vamos matar um creep Vem, creep Bicho verde Você vai explodir, não Vamos ver aqui, pessoal Cara, tem muito pouco monstro Essa noite, viu Tô estranhando isso aqui, pessoal Isso aqui, pessoal É uma vaca que acabou De brotar um ovo Como vocês puderam ver Brincadeira, viu É brinx, pessoal É brinx Vamos lá, vamos lá Eu não vou desistir disso aqui Eu só tô achando zumbi Aranha e até creep Mas cadê os esqueletos? Tem zumbi Olha o zumbi baby de novo O ataque dos baby zumbis Ah, que Kung fu alado Kung fu alado Isso Osso, osso Nada de osso Eu não tô dando sorte hoje, pessoal Agora vai Agora vai, Kung fu alado Kung fu alado Beleza Cara, velho Eles não tô dropando osso, pessoal Ali, ó Outro, outro Vamos no Kung fu alado, pessoal Esconde atrás da árvore E corre Kung fu alado Agora sim Olha, dois ossos É assim que se faz, senhor esqueleto É assim que se faz, rapaz Beleza, pessoal Eu já consegui o tanto que eu queria Nove bone mules Tá muito bom isso aqui E vocês perceberam, né, pessoal Quando tem Kung fu alado no meio, cara Não tem monstro que aguenta, não Olha só Ó Tá vendo, né Como é que é o bagulho aqui, rapaz Frenético Vamos voltar pra casa Seja onde for a nossa casa Que eu não faço a menor ideia Outro Baby Zumbi, cara É o ataque do Baby Zumbi Ai, ai Vem cá Olha só, cara Ah, nossa casa lá, ó Beleza Então vamos pra casa Opa, escutei barulho de Enderman Escutei barulho de Enderman Não é Ele tá por aqui, não Então Vamos pra casa, pessoal Vamos esperar amanhecer E a gente vai fazer as novas coleiras Para os nossos dogs Nossos cachorros Não, peraí, pessoal Tem um esqueleto ali Ele tá pedindo pra levar uma flechada daqui, hein Um pouquinho mais pro alto Acertei Mais um Opa Eita Duas flechadas E eu joguei uma flecha fora, cara Eu sou um gênio E mais ossos, pessoal Mais ossos, não Só mais um osso mesmo Achei que tivesse dois aqui Mais dois ossos Mas tudo bem Doze bondmills Tá ótimo Tá bonito Tá bacana E Vamos pra casa Vamos pra casa dormir Vamos pra casa dormir Deixa eu tentar desviar daquele creeper ali Vamos vir por aqui assim, olha Quem não tem perigo Tem outro esqueleto ali em cima Mas eu não preciso mais, né, pessoal Tem doze bondmills Tá ótimo Eu só precisava de dois, na verdade Massa Vamos dormir, né Não, floquinho Garrei Garrei na porta, pessoal Voltei aqui Mas antes de ir lá pra fora, pessoal É interessante Seria interessante a gente poder guardar Um monte de coisa que a gente pegou Vamos ver aqui Beleza É, acho que foi só olhos mesmo E E Teias de aranha Tem esse ovo aqui Mas eu vou jogar Ah, tem carne zumbi, cara Deixa eu jogar essas carnes fora Não, vou dar pro floquinho O cachorro gosta de carne de zumbi, né Não é, floquinho Come aí Come mais Ele não quer mais Vamos deixar aqui Massagem eu dou mais pra você Olha, tem dois, cara Vou dar um pro Pra Floyd E um pro Nevasca Beleza Então vamos lá Pintar as novas Olha, o que que é isso? Olha onde é que aquele esqueleto tava, velho Ele tava esperando eu sair De casa pra me acertar Maldito, morre Isso, pega fogo Não, não, não Pera, agora eu vou te matar Você vai morrer com fogo, não Não, não Morreu com fogo Mas ele dropou dois ossos, pessoal Que beleza, cara Mas vocês viram isso? Ele tava aqui, cara Ele tava aqui só esperando Pra eu sair da portinhola E me acertar com a flecha Maldicência Vamos lá, pessoal Vamos entrar aqui Vamos pegar Lápis Lazuli E Rosas Acho que não precisa aqui Do Na crafting table, não Beleza Preciso de Só isso aqui, tá bom Lembrando que A Floyd vai ser rosa Porque é Pink Floyd, pessoal Porque é baseada na banda E Pink Floyd Pink é rosa Eu espero que vocês gostem de Pink Floyd Porque Pink Floyd é vida Pink Floyd é uma das Maiores e melhores bandas De todos os tempos Vamos lá, então Vamos pintar A Floyd E o Nevasca Vem que um deles Sai com a cabeça Pra fora ali Tá na parede Como é que eu vou pintar ele, cara? Vamos ver Você vai ser o Nevasca Beleza E você vai ser a Floyd Deixa eu mudar sua posição Vem pra cá Vem Vamos ver se ela Eu queria tentar fazer Vem, vem, vem Só pra ver se ela sai Isso, beleza Agora senta Agora ela tá presa A nascer, pessoal Ah, beleza Que ótimo Toma aí uma carne Vem pra cá Vem Isso Toma uma carne Pra você ficar feliz Vem 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 Você não pode fazer nada Creeper Isso Nada Pro seu fim Rapaz Morreu Beleza Beleza Beleza, pessoal Pintamos aí as coleiras Dos nossos dois cachorros E agora o que a gente pode fazer, cara? Vamos dar uma Ida lá no Nether, pessoal Vamos ver como é que tá As coisas por lá Vamos ver aqui Ah, já sei, pessoal Eu quero colher lã Colher lã primeiro aqui Das nossas ovelhinhas Deixa eu aproveitar aqui Cadê a tesoura, cara? Cadê a... Ah, minha tesoura tá comigo, velho Tô procurando aqui Ela tava aqui o tempo todo Vamos ver quantas lãs você vai dropar Olha o Creeper dentro da casa, pessoal Dois Creepers dentro de casa Eu preciso mobiliar essa casa logo, pessoal Eu vou fazer assim Eu vou mobiliar a casa do Midas E depois eu pretendo mobiliar a minha casa Começar, pelo menos Tá? Vamos entrar aqui no nosso cercado de ovelhas Vou pegar umas lãs aqui Só pra gente falar que tem lãs A gente quase não tem Beleza, quantas? Onze? Eu tenho dois trigos aqui Dá pra gente cruzar mais um pouco aqui Na verdade eu não queria cruzar tantas ovelhas, não Pessoal, vou deixar assim Porque se eu cruzar demais Imagina na hora pra fazer a transferência Pro novo cercado delas A nova construção Vai dar muito trabalho, cara Então não tem por que eu ter tanta É... Ovelha Até porque eu não tenho urgência De ter muita lã, né? Nossa, cara Que susto Eu jurava que essa ovelha Era um esqueleto, pessoal Olha, cara Tudo lado errado aqui Tudo lado errado, pessoal Hello, creeper Olha que bicho feio, rapaz Vamos lá Cadê? Cadê? Ah, tá aqui Beleza, pessoal E tem mais um ovo aqui pra tacar Ai, ai Eu taquei o ovo na porta, pessoal Eu sou um gênio da lâmpada Deixa eu ver se... Cara, eu não queria abrir essa porta Porque tá na cara que Essa galinha vai tentar passar Ai, eu não tenho como pular aqui Já sei Vou fazer assim, olha Bem que eu vou ter que abrir De qualquer jeito, cara Ah, que coisa Vamos ver aqui Vamos tirar isso aqui Trocar rápido Beleza Cadê os ovos? Quatro ovos Beleza Vamos tacar aqui Vamos ver se a gente tem sorte Ê, temos sorte Pelo menos uma Foge Olha, ela não fugiu Que sorte Pessoal, então Eu acho que eu vou ficar por aqui hoje Eu sei que o survival hoje Foi mais focado em ação Eu falei que eu ia ir pro Nether Fazer um novo portal Mas eu posso deixar isso Pro próximo episódio Então No próximo episódio, pessoal Prometo Vai ser a decoração Da casa do Midas E talvez eu faça mais um portal Não se preocupem, pessoal Eu demorei um pouco pra fazer Pra lançar um novo episódio Do survival Porque eu tava trabalhando No tutorial da mansão georgiana Mas A mansão tá praticamente pronta Então eu não vou demorar Pra trazer um episódio novo Do survival Logo, logo tá saindo um outro Não se preocupem mesmo Eu vou trazer O mais rápido possível Pra gente poder Fazer a decoração Da casa do Midas Tem muita coisa pra gente fazer Pessoal aqui Tem muita coisa mesmo Muita gente me pergunta Jess, até quando você vai fazer O survival? Até quantos episódios vai fazer? Cara Eu vou fazer muitos, pessoal Muitos mesmo Enquanto eu tiver ideias Pra construir coisas Eu vou continuar fazendo Então não se preocupem Tem muita coisa mesmo Pra mim Quando eu falo isso Pra vocês É porque realmente tem Eu quero construir um moinho Tem um cercado das ovelhas Tem os vários portais Que a gente vai construir Pelo Nether Tem a minha decoração Aqui da casa Da casa principal Aqui Tem a decoração Da casa do Midas Tem a praia Que a gente vai fazer Pro lado de lá Então realmente, pessoal Tem muita coisa Eu tenho que terminar A torre também aqui Que eu esqueci dela, né? Eu tenho que fazer ela aqui também Então não se preocupem mesmo Tem muita coisa pra mim No survival Fica ligado aí Que eu vou trazer episódios aí Frequentemente E logo logo Eu tô trazendo O próximo episódio Pra vocês Então eu fico por aqui, pessoal Esperando que vocês gostaram Do vídeo de hoje Com bastante ação Matando bastante esqueleto E baby zumbi E eu peço encarizadamente Pra você deixar o seu like aí O seu favorito Que eu sei que vocês gostam Dessa série Então por favor Me ajudem com o like Favorito aí E compartilhando esse vídeo Pra que outras pessoas Possam ver os vídeos Da Survival E todos os outros vídeos Que eu tenho no canal E o de sempre, cara Não se inscreveu Se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Dessa série E de todos os meus outros Vou ficar aqui Com meus parceiros lobos A Floyd O Nevasca E até a próxima, pessoal Falou E fui E se inscreve